e aí fala rapaziada começando aqui mais um vídeo pra você tá falando é o Kaique com o Richard aqui na hora hoje a gente vai ensinar como abaixar o Minecraft é Minecraft é isso aqui pesquisa Minecraft e bota essa versão que é 1.17.10.28 você tem que pesquisar da onde você precisa Minecraft é bota essa versão que tá aí e bota da onde aí você aperta logo pesquisar pronto tá aqui um bocado pronto aqui já vai tá assim né pronto aí nesse daqui não vejo aqui onde tá o APK um APK mod DL aí você aperta logo em que em download onde aparece o bichinho do androide aperta é o verde é você aperta e download se inscreve no canal deixa o seu like e ative o sininho que eu só dá o que você me dá notificação e aqui aí você aperta fazer download e acabou aí você tá baixando é só esperar e depois abaixando e se vocês quiserem fazer o que nós façam o vídeo de abaixando o vídeo de se está aqui pegar 100 vezes a cena e faz o sábado em português tem a inglês também o português a gente tá vamos dar aqui uma pausa agora né quando abaixar aqui nós já volta tá entendeu entendeu então agora quando aparece você vai aqui já tá baixando entendeu aqui vou incrível só vamos esperar aqui um pouquinho que já já vai aí começar aí quando não voltar já vai tá baixado aqui eu clico aqui é é gente tô quando abaixa você já vão instando aqui tá certo é só se parar só se parar aí instala gente aí aí clico mexendo aqui na maquia instalar e vai instalar sim aí vai instalar vai abrir e acabou Fortnite para o Minecraft que tem algo na aula aí também e no próximo vídeo eu vou ensinar a baixar o modo de Minecraft para vocês e esse bico é simular que a gente vai ficar aqui vai jogar retação dos online online � b af a tanta five a a a a the a a a a a e a a a a a a a Obrigado.